O presidente da Transurb, Humberto Casper, confirmou que ainda neste mês de novembro deverão estar em operação as estações FENAC, Industrial e Novo Hamburgo. Para isso, no entanto, é esperado o aval do governo federal. No primeiro momento, não haverá cobrança de tarifa. Nesse estágio, serão realizados testes e, posteriormente, as estações passarão a funcionar em ritmo comercial.